Tem uma coisa que eu aprendi é valorizar as pequenas coisas e pra mim ter esse cantinho aqui é indescritível, eu nem sei explicar, é muito especial mesmo. Esse aqui é meu quartinho, meu cantinho e é o lugar mais especial da minha casa. Esse lugar é especial no meu coração assim porque é onde eu passo assim os meus momentos de lazer com minha família, com meus doguinhos também. O meu lugar preferido é a sala de jantar. Esse lugar é muito especial pra mim porque eu nunca tive um espaço só pra mim, minha vida toda eu sempre dormi num quarto com mais quatro, três pessoas, cinco pessoas, eu sempre quis ter o meu cantinho e eu acho que por isso que eu tô tão empolgada de poder ter realizado esse sonho, de poder ter esse cantinho. Por mais que ele seja vazio, mas já é muito especial pra mim. Eu gosto muito de passar o meu tempo livre, eu fico aqui muito, eu gosto muito desse lugar porque ele me dá assim meio que uma sensação de liberdade, por ser bem aberto. É um lugar de privacidade, é um lugar que me acalma. Eu acho ele lugar especial porque é onde a gente junta a família, né? Sempre tem um horário específico de juntar a família que é o horário do café da tarde. E a gente acaba prolongando mais porque é onde a gente conversa, a gente troca nas experiências, conta como é que foi o nosso dia. Então, pra mim é um lugar muito acolhedor. Vai ser um lugar onde eu vou gravar os meus vídeos, onde eu vou fazer fotinha de look, onde eu vou vir depois que eu tô no meu banho e colocar o meu roupão. Mas vai ficar um cantinho lindo. Eu gosto também de sentir essa brisinha que fica batendo aqui, aqui batimento muito bom. E dá pra ver umas montanhas ali atrás também, assim, e eu acho muito bonito. E se eu pudesse estar em qualquer lugar hoje, em qualquer lugar do mundo, eu escolheria estar e viajar. Independente de qual fosse o destino, eu não gostaria de estar em um lugar específico. Eu gostaria de estar sobrevoando em alguma cidade, estar olhando pelas janelas, vendo aquele friozinho na barriguinha, aquela turbulência. Doida pra chegar logo, mas nesse tempo doida pra aproveitar aquela sensação, independente de qual fosse o destino. Eu gostaria de estar na praia. Pra mim, é o meu lugar de paz, é o meu lugar onde eu relaxo, que eu coloco a cabeça em um dia. Eu acho que agora eu gostaria de estar em Jericoaco, a Quara, com a minha família. É isso. Onde eu gostaria de estar hoje seria numa realidade onde a gente poderia voltar a abraçar as pessoas e poder interagir de novo com as pessoas e poder estar perto de quem a gente gosta de novo. Qualquer lugar que tivesse isso seria perfeito. E você? Qual o seu lugar preferido? E você? Qual o seu lugar preferido? Quer ir agora? Por favor. ... ... ... ...